Música Olá amigos da TV Votorantim e TV Com Sorocaba. Eu sou Nelsinho Toledo falando de cinema para vocês que são fãs da Sétima Arte. E no programa de hoje nós vamos matar a saudade de Abote Costello, uma das mais famosas duplas cômicas da história do cinema. Buddy Abote e Lou Costello trabalharam juntos por cerca de 22 anos em mais de 40 filmes e centenas de shows. A maior parte dos seus filmes eles fizeram nos estúdios da Universal em Hollywood. E foi lá na Universal que eles fizeram o seu filme mais famoso, Abote e Costello Encontram Frankenstein, também conhecido aqui no Brasil pelo título Abote e Costello, as voltas com o fantasma. Nós vamos exibir para vocês agora uma raridade. O trailer do filme Abote e Costello Encontram Frankenstein colorizado por computador. Caramba! As criaturas estão atrás de alguém! E adivinhem quem? Conde Drácula dorme em um caixão, mas acorda todas as noites após o pôr do sol. O chefe estava certo, tudo isso é bobagem. Bud Abbott e Lou Costello Encontram Frankenstein. E as gargalhadas serão monstruosas. Vamos, vamos tirar isso. Uau! Vamos, chefe! Tampa! Mas o que foi? Espere um pouco! Vamos, vamos! Os temíveis monstros do terror encontram Abote e Costello numa história hilariante. Uau! Lone Cheney é o perigoso e terrível lobisomem. Bela Lugosi é líder dos pesadelos. Conde Drácula! E a mais terrível de todas as criaturas, o monstro Frankenstein, interpretada por Glenn Strange. Juntos com mais duas charmosas garotas, nesta aterrorizante e engraçadíssima aventura. O repilante! Muitos uivos que farão você tremer. Bud Abbott e Lou Costello Encontram Frankenstein. Vocês notaram que no filme Abbott e Costello Encontram Frankenstein, os famosos comediantes se encontram com os mais famosos monstros criados pelo cinema. O Conde Drácula, que foi interpretado por Bela Lugosi, o Lobisomem, que foi interpretado por Long Cheney Jr. e o monstro de Frankenstein, que foi interpretado por Glenn Strange. Minha gente, infelizmente, o Abbott e Costello já são falecidos. O Costello faleceu prematuramente no ano de 1959 e o Abbott faleceu em 1974. Felizmente, hoje existem muitos DVDs contendo os seus filmes e os seus shows, inclusive aqui no Brasil. Então, agora, para matar a saudade, nós vamos encerrar o programa Falando de Cinema de hoje, exibindo um esquete cômico delicioso com o Abbott e Costello. O Costello, nesse esquete cômico, dá uma de professor de matemática e ele tenta provar ao Abbott que 7 vezes 13 é igual a 28. Divirtam-se! Eu sou o senhorio deles, eles me devem 7 meses de aluguel. Se eu não pegar meu dinheiro, eles não entram no navio. O que é que você fez com o dinheiro que ele deu, né? Eu dei a ele. Bem, ele disse que lhe entregou o dinheiro. Ele só me deu 28 dólares. Era isso mesmo. 7, eu te dei mais de 28 dólares. Não é 13 dólares por semana? Isso mesmo. Não devíamos 7 semanas? Isso mesmo, onde está todo o dinheiro? Eu dei 28 dólares. O que quer dizer com 28 dólares? É o dinheiro que eu dei pra ele. Espere um minuto, são 13 dólares por semana. É. Então, lhe dei 7 vezes 13. São 28 dólares, eu dei pra ele. Não, não diga isso. Não diga. Você não pegou o dinheiro. Eu só peguei 28 dólares. Está certo. 7 vezes 13 é 28. Vem aqui, vem aqui. Com licença. Será que podemos usar isso aqui por um minuto? À vontade, senhor. Prove para mim. Quero que eu prove? Prove. Tá bom. Então deixa ver. Eram 7 semanas, certo? Então vou dividir. Vou dividir. Continue. 7 semanas e eram 28, certo? Agora, 7 e 28. Você, você disse que 28... 7 e 13 vezes? Isso mesmo. Prove. 7 em 2? 7 em 2. Então 7 não cabe em 2. Não, certamente não. Nem empurrando muito esse grande 7 para o pequeno 2 não vai caber. Você concorda? Nós já sabemos disso. Além disso, não queremos machucar o pequeno 2. Como assim? Ele é um 2 muito bonitinho, não é? E o que vai fazer com ele? Eu não vou empurrar aquele grande 7 para dentro do pequeno 2. E o que vai fazer? Eu vou colocar o pequeno 2 bem aqui. Pra que isso? É bonitinho esse pequeno 2? Não esqueça do pequeno 2. Está bem, continue. 1. 1. Agora eu carrego esse 7 porque ele está ficando pesado. Eu vou colocá-lo aqui. 7 em 8? 1. 1. Há um minuto atrás, eu dei o argumento sobre o pequeno 2. Esse pequeno 2 aqui embaixo... Se incomoda se eu usá-lo agora? Arande logo. Vamos. Obrigado. Então vou pôr o pequeno 2 bem aqui. 7 em 21? 3 vezes. 3 vezes. 7 em 28 ou 13 vezes? Não, não, não. E eu lhe dei. Aquei tudo. Você viu. Eu fiz as contas direito. Os números não mentem. Fique sabendo disso. Não, não, senhor. Os números não mentem, meu caro. Então quer dizer que eu não dei o dinheiro a você? Não, você só me deu 28 dólares. Você é o que eu chamo de trapaceiro. Que disse ao meu amigo que eu não lhe paguei. Espera, espera um minuto. Vem aqui. Por favor, não encorajem. Nós vamos fazer a conta juntos. Põe aqui. Põe a... Põe a 13 aqui. Você não pode dizer a ele que eu não dei o dinheiro. Vamos, coloque o 13 aqui. Vamos lá. 13. Agora coloque 7. 7 semanas. Certo, agora um traço. Então você disse que 7 vezes 13 era... São 28. Prove. E 7 vezes 3? É 21. E 7 vezes 1? 7. 7 mais 1. É só descer o 2, olha aí. Ah, não. Eu lhe dei tudo se tinha direitinho. E você quer mais? Mas é isso? Você quer mais? Eu não tenho mais dinheiro. Olha aqui. E você só me deu 28 dólares. Vamos lá. Agora nós vamos somar. Mas conta. Coloque aqui 13 7 vezes. Escrever 13 7 vezes. 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você me diz que todos esses valores valem... 28. Me dê o giz. Eu somo. Tem um pedaço aqui. Não precisa pegar o meu, era essa. Ei, olhe. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. E o problema estava certo. E você tentando me enrolar. E... E você tentando me enrolar. E você tentando me enrolar. E você tentando me enrolar. E você tentando me enrolar.